Almerinda se surpreende com a decisão de Elisa, que conta que vai usar as terras de Estefânia para o cultivo. Almerinda fica fula da vida e elas batem boca. Almerinda informa que jamais vai fazer negócio com os familiares de Estefânia e Elisa nota que a bruxa mentiu. As duas se ofendem mesmo. A viúva admite que só chamou Elisa para o noivado de Damião para humilhá-la. Elisa esculhamba a Almerinda e é expulsa da fazenda. Elisa declara guerra à bruxa, que fica chocada com a petulância da garota. Florencia aborda Elisa, que segue bem irritada. Florencia percebe que Elisa está usando o amuleto e quase cospe fogo nela. A fresca também mostra seu amuleto para Elisa. Elisa deixa Florencia falando sozinha, que retira logo o amuleto. Branca conta para Lúcio que vai sair para trabalhar. Ela percebe que o marido está estranho. Lúcio despreocupa a esposa e ela deseja que ele se cuide. Lúcio afirma que é um inútil e Branca o desmente. Ele desabafa com a esposa e deduz que está acabado. Lúcio informa que quer ficar sozinho. Ele grita e entristece Branca. Florencia procura Damião e joga o amuleto na cara dele, falando que não é uma vadia como Elisa. Damião relembra que não presenteou Florencia. Ela continua nervosa. Florencia informa que vai embora de lá. Horácio observa a cena. Branca chega na casa de modas e encontra Elisa. A fazendeira percebe que a madrinha está aflita. Branca conta que Lúcio está muito deprimido e confessa que foi destratada por ele. Elas amaldiçoam Ramiro. Branca informa que vai dar um chega para lá nesse vilão. A mocinha consola a Dinda. Florencia revela para Paulo que foi feita de idiota por Damião. Paulo tenta aconselhar a sobrinha, mas ela afirma que Damião gosta de Elisa. Paulo sugere que Florencia enciúme Damião. A fresca avisa que vai fazer de tudo para segurar o noivo. Florencia resolve seguir os conselhos de Paulo. Ele se despede da sobrinha. Gael conversa com os colegas e Damião o procura. Eles se cumprimentam. Gael revela que a plantação de Augusto vai de mal a pior. Os dois lamentam a situação. Gael conta que Augusto mudou muito. E afirma também que só um milagre pode salvar as terras dele. Damião sugere que o amigo procure outro emprego. Gael admite que quer agradar Augusto e Elisa. Damião pergunta o porquê e Gael confessa que ama Elisa. Damião não gosta disso, óbvio. Ele despista o amigo. Betânia faz uma massagem em Henrique, que afirma pra mamãezinha que não quer ouvir as críticas do pai. Betânia aconselha o chato, que volta a relatar que não pretende voltar a trabalhar na processadora. Betânia obriga Henrique a obedecê-la, e ele segue com ódio de Damião. Henrique afirma que Damião é capaz de tudo para defender Elisa. Henrique insinua que Damião não gosta de Florencia. Betânia discorda disso. Ramiro pressiona Malu e xinga a secretária, ameaçando demiti-la. Almerinda aparece e Ramiro disfarça. Almerinda pede para conversar com o empregado. A viúva pergunta se a estufa de Augusto pode voltar a produzir. Almerinda revela que Elisa quer começar a plantar, mas Ramiro sugere que a bruxa não dê caso pra isso. Ramiro assegura que Elisa não vai fazer nada. Almerinda pede pro funcionário destruir todos os sonhos da fazendeira. E ele promete cumprir isso. Almerinda exige que Ramiro passe a vigiar Elisa, e ele obedece. Branca volta a expor sua preocupação pra afiliada. Elisa sugere que a Dinda volte logo pra casa. O papo agora é sobre Damião. Branca insinua que Damião gosta de Elisa. Elisa sorri e fica animada. Ela relembra a Dinda que Damião está comprometido. Elisa acha que Almerinda é capaz de acabar com ela. Elisa deseja se apaixonar por outro homem. Branca apoia a afiliada e logo se despede. Carmen chega na fazenda e o telefone toca. Ela fala com Paulo. A vilã sugere que Paulo vá à casa de modas. Dolores perturba a patroa, que insinua que só quer agradar Elisa. Dolores desconfia da bruxa. Carmen afronta a funcionária e Dolores a ameaça. Carmen gargalha e humilha Dolores. Augusto surge e Dolores sai. Augusto confessa que continua sem grana. A vilã sugere que o marido venda logo todas as terras. Augusto afirma que está tentando ter otimismo. Ela volta a alfinetá-lo e ele informa que quer voltar a ser feliz. Os dois conversam sobre o exame de DNA. Carmen garante que Elisa é filha de Rogério. Ele reitera para a mulher que também quer ver os resultados dos exames dela. Carmen fica mega nervosa e ele continua pressionando. Florencia vai à casa de Betânia e elas conversam sobre a briga entre Henrique e Damião. Betânia convence Florencia a ir ao quarto de Henrique. Ele escuta a voz da Fresca e banca a vítima. Florencia admite que Damião errou muito. Eles detonam o coitado. Branca invade o escritório de Ramiro e deseja falar com ele. Malu tenta controlá-la. Branca conta para a secretária que o vilão quase matou o marido dela. A costureira confessa que isso acabou com o ânimo de Lúcio. Branca convence a secretária a ajudá-la. Florencia fala para Henrique que Damião mudou. Ela insinua que precisa arranjar outro homem. Henrique cita as virtudes de Florencia e eles flertam. Henrique beija Florencia. Branca escuta as vozes de Ramiro e Carmen. Ela se esconde. A vilã dá para trás e fala para o capacho que precisa dele. Ramiro afirma que não pretende ajudá-la. Ela se faz de sonsinha e revela que o resultado do DNA não pode chegar nas mãos de Augusto. Branca segue ouvindo tudo. Ramiro relembra que ela era amante de Rogério. Branca fica passada em Cristo ao descobrir a verdade. Sabrina entra no quarto de Henrique e o flagra com Florencia. Florencia finge e dá um tapa em Henrique. Sabrina fica indignada. Carmen afirma para Ramiro que Augusto jamais vai perdoá-la caso descubra a verdade. Ele a encurrala. Branca passa mal de nervoso. Ramiro agarra Carmen e a beija. Eles namoram. Branca sai da processadora e continua assustada. Malu fala para a idosa que não encontrou Ramiro. Branca pede para a secretária não avisar Ramiro que ela esteve na empresa. A costureira exige que Malu fique quietinha. Carmen empurra Ramiro que fica excitado. Carmen sente a nojo e exige que ele coloque o empregado para ficar no meio da estrada e interceptar o resultado do exame. Branca anda pela praça, tropeça e percebe que Estefânia sempre foi injustiçada. Ela sente muita falta da comadre. Ramona encontra Damião e eles batem papo. Ela sugere que o mocinho more no povoado. Damião relata que tem que ir embora. Ramona o aconselha e avisa que ele não pode lutar contra o destino. Eles se abraçam. Sabrina volta a xingar o irmão, que fica confuso. Sabrina acha que Florencia vai contar tudo para Damião. Henrique continua nervoso. Ele fecha a matraca da irmã. Bethânia aparece e descobre que Florencia foi embora. Henrique e Sabrina disfarçam. Paloma conta para Edmundo que Carmen quer vê-lo. Ele informa a secretária que aceita conversar com a vilã. Paloma resmunga. Carmen entra no consultório e Edmundo a alfineta. Ela sugere que ele volte a enganar Augusto em relação à suposta doença dela. Ele não aceita fazer isso. Carmen esculhamba Edmundo e o despreza. Edmundo percebe que sempre foi usado e Carmen tira logo a máscara. Ela afirma que Edmundo não é capaz de conquistar ninguém. O doutor nota que ela não passa de uma vagabunda. Edmundo avisa que está disposto a falar a verdade para Augusto. Carmen relata que também pode acabar com a raça dele. Os dois se ameaçam mesmo. Carmen afirma que ninguém gosta de Edmundo e o faz chorar. Lupe vê Branca aos prantos e encara a costureira. Ela conta que tomou uma decisão e avisa que vai acabar logo com várias mentiras. A Almerinda fala com Antônia. Branca surge na fazenda e tenta conversar com a viúva. A Almerinda supõe que Branca quer extorquí-la devido à atitude de Ramiro, mas a velhinha nega e afirma que elas precisam conversar sobre Estefânia. A Almerinda fecha a matraca de Branca e pede para ela sair de sua casa. Branca exige que Almerinda vá à sua casa no dia seguinte. Ela pretende reunir os viúvos para contar a verdade sobre Carmen. Ramiro passa mais trabalho para Malu. A secretária desafia o loiro, que a chama de velha decrépita e acabada. Malu passa por cima de Ramiro e ele a demite. Ela relembra que ele não é o dono da empresa. O vilão empurra a coitada. Florencia conta para Paulo que Henrique foi ousado. Paulo felicita a sobrinha por isso e garante que Damião vai voltar a atacar Henrique. Ela continua nervosa e teme que Damião a desmascare. Paulo dá novas orientações para Florencia. Almerinda segura a foto de Rogério. Malu conta para a patroa que foi despedida por Ramiro. Almerinda avisa que ela vai receber tudo o que tem direito. Malu avisa que Ramiro comete muitas injustiças, mas Almerinda não acredita. Malu ressalta que Ramiro sempre quis conquistá-la. Almerinda esclarece que não comete erros. Damião aparece e avisa a mãe que não aceita a demissão de Malu. A viúva enfrenta o filho. Malu se retira. Damião segue discutindo com Almerinda e exige que a mãe dê um basta em Ramiro. Ela o ignora. Instantes depois, Florencia vai atrás de Damião e se declara para o noivo. Damião chama Florencia de imatura e ela o comove. Eles se reconciliam. Florencia exige que Damião volte para a capital. Ele avisa que não vai para lugar algum e revela que vai assumir o comando da processadora.